Vai, se não dá mais, vai ser melhor assim Vai, me deixa em paz, vai ser melhor pra mim Se não dá certo, pra que tentar, se tudo já vai mal Não tem conserto, não tem mais jeito, ponto final Vê se me erra, agora eu insisto, não me procure Faça de conta que eu não existo Vê se me erra, agora eu insisto, faça de conta que eu não existo Não dá, não dá, tenha certeza, já me decidi Não dá, não dá, caso encerrado você pode ir Vai, se não dá mais, vai ser melhor assim Vai, me deixa em paz, vai ser melhor pra mim Se não dá certo, pra que tentar, se tudo já vai mal Não tem conserto, não tem mais jeito, ponto final Vê se me erra, agora eu insisto, não me procure Faça de conta que eu não existo Vê se me erra, agora eu insisto, faça de conta que eu não existo Não dá, não dá, tenha certeza, já me decidi Não dá, não dá, caso encerrado você pode ir Se não dá certo, pra que tentar, se tudo já vai mal Não tem conserto, não tem mais jeito, ponto final Vê se me erra, agora eu insisto, faça de conta que eu não existo Vê se me erra, agora eu insisto, faça de conta que eu não existo Não dá, não dá, tenha certeza, já me decidi Não dá, não dá, caso encerrado você pode ir